A parada do Roberto Carlos, mandou pela linha de fundo. Zete não é o preferido de Parreira, mas ainda tem tempo de provar o contrário. Sem querer essa bola. Evair de frente pro gol, bateu! Zete! Outra vez marca a presença, um goleiro tricolor. De pé direito, um chute forte, o Zete adiantado. Aqui o reflexo de Zete foi impressionante. Tirzinho, pé esquerdo de curva. Zete espetacular no reflexo. E a colocação do goleiro do São Paulo foi perfeita neste contra-ataque do Palmeiras. Escapou da marcação de Doriva. Levou também o Leonardo Edmundo, pintou o gol, bateu o Zete! Outra monumental defesa do goleiro do São Paulo. Vale a pena, vale a pena ver de novo! O São Paulo de Zete não foi aquele time arrasador de outros jogos. Ameaçou pouco o Palmeiras. Mas o São Paulo saiu de campo com todo o direito de lamentar o empate. O juiz João Paulo Araújo, só ele, não viu, ou melhor, não quis ver o pênalti que César Sampaio fez ao puxar Euler pela camisa. Pênalti não maldade. Houve o pênalti, foi puxado pela camisa, vejo na repetição. Pênalti claro, claro, claro. O jogador do Palmeiras, César Sampaio, puxou. Vejo por esse ângulo. Vejo a mão direita puxando a camisa. Pênalti claro, não marcado pelo juiz. É uma pena, mas não marcou. Você diria que o Zete salvou o São Paulo e o juiz salvou o Palmeiras, não marcando aquele pênalti claro no Euler? Olha, eu acredito que sim. Todo mundo viu. Se foi dentro da área ou se foi fora, eu não sei. De lá não dava pra ver. Mas que segurou, segurou que todo mundo viu. Então só ele que precisa ver, que não vê. O Palmeiras perdeu várias chances de gol e perdeu um de seus principais jogadores. E de mundo deixou o campo bastante irritado depois de ter sido substituído e disse que não quer mais jogar no Palmeiras. O técnico, Wanderlei Luxemburgo, por sua vez, disse também que não quer mais trabalhar com o jogador. Ele tá fora. Tá fora porque é perigo que ele tem que respeitar o treinador. E segundo, respeitar os companheiros dele. Pra entrar dentro do campo, pra jogar, já tendo a certeza de que eu vou sair, aí eu não aceito não. Ele pertence ao Palmeiras. Ele tem que respeitar o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras. Respeitar os companheiros dele, respeitar o comando. E ele faltou com respeito. Ele não é o dono do Palmeiras. O Edmundo, ele quase deixou o banco ali pra, de repente, até brigar com você. Você ofendeu o treinador? O que você disse pra ele? Eu falei isso que eu estou repetindo. Eu falei, professor, se é pra mim sair todo jogo, eu prefiro não entrar. Ele tá fora. Tá entrega de vetoria o caso do Edmundo. Porque ele pediu pra não jogar, pra não ser escalado. O Vanderlei tá sempre querendo resolver as coisas com brigas. E acho que assim não resolve nada. A gente tem que resolver as coisas conversando. Pediu pra não ser mais escalado, então ele tá afastado e entrega o caso à diretoria. Acho que o caminho é esse. Não tem muito o que conversar. Como é que eu vou ser convocado? Não jogando no Palmeiras. Eu tenho que jogar dentro do Palmeiras pra poder ser convocado. A preocupação dele tá muito maior com a seleção brasileira do que com o Palmeiras. Então acho que ele tá psicologicamente prejudicado em função disso. Ele não deve fazer mais isso não, porque deve pedir a diretoria pra vender o Edmundo. Acho que ele deve pedir a diretoria.